Boa noite pessoal, vim apresentar aqui um chaveiro, tá? Deixando a chave do carro, tranquilo né? Chaveirinho simples, objetivo, discreto, top né? Só que não, é isso aqui mesmo, é uma mini faca E muita fiada por sinal ainda, aí você encaixa ele aqui ó, pronto, olha aqui, tive que olhar aqui né? Tá aqui, feito, top ou não? Chaveiro, tá no carro, e detalhe aqui ó, abriu Vem aqui pra encaixar certinho, guardou, diferente né? Muito discreto, operacional, top demais né?